Música Autorizado, o cruzamento, a bola desviada, defendeu, caiu, Conceição, rebote! Autorizado, o cruzamento, a bola desviada, defendeu, caiu, Conceição, rebote! E aí Gol! Bola volta ali para Jean, abriu na direita, Maxwell, cruzamento para a área, cabeça, debucha! Abriu na direita, Maxwell, cruzamento para a área, cabeça, debucha! A tentativa do toque, vem a chance, chegou no Denner, vai bater cruzado para o gol! A tentativa do toque, vem a chance, chegou no Denner, vai bater cruzado para o gol! Samuel, Samuel novamente com o alemão, a bola no meio com o Isés Baiano, lançamento, a bola na frente! Neste meio campo, trabalhou, Vitor Gaúcho, bolão no Vilares, grande área! Com o Gato, tem, rebote o chute! Ainda tem Corvo, fazendo a pressão no campo ofensivo, brigou o Vitor Gaúcho, tenta a bola pela esquerda, vem o chute com o pé na direita! Da segunda divisão do futebol Gaúcho, bola batida pela intermediária, aproveita o São Borja, vem por ali o Vitor, ele tenta girar na frente, a bola foi rebatida e voltou para ele! Girou lá na frente, a bola para o... Passa pela equipe, para o Dentina! Matheus Bastos, tem intervenção pela esquerda, chega... De um minuto do primeiro tempo, vem levantamento na grande área, o toque de cabeça, essa bola passa a esquerda com muito perigo! Vitor Gaúcho, bola no Justino... Chegou para o corte, Moisés Baiano, recupera ali, jogada no meio, lançamento... Marcel, voltou, trabalhou, buscou o ataque, abertura, camisa número 11, Marcelinho, faz o giro, derrubado, pediu a falta, a arbitragem manda seguir... Retordando, trabalhando no meio, Lucas Marques perde, recupera Flamengo, e é contra-ataque, o passo é curto, foi uma jogada até o final! Vitor Gaúcho, pisa na bola, abertura, Justino, de carrinho recupera, Vitor Gaúcho, de novo o Dimitri, volta a jogada, este é Carlos! Acabou sambando em cima da marcação... Pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo, era o Igor Salatiel no lance, e o jogador do Colorado só fica no meio, quando vai para a lateral, só fica na lateral, agora teve essa invertida aqui com o Salatiel, é isso! Outra bola no meio, Vitor Gaúcho, já cola atrás para o Renato Pitbull! A defesaça do goleiro com 0x0, legal de se assistir, por incrível que pareça, né? As duas equipes trabalhando bastante, buscando o ataque, arriscando chutes... As duas equipes, tenta Vitor Gaúcho, passe, cai na direita, segue com a bola o Justino, este é Vitor Gaúcho, no Vinícius Caveira, cortou! A marcação tenta a jogada, este é Vitor Gaúcho, domina, levanta a cabeça... Esse gol do Flamengo não precisa de tática, de técnica, foi um erro absolutamente individual do goleiro do Mauáense, você já havia me perguntado... A aproximação, recebe Matheus Bastos, tenta a jogada, o jogador da equipe do Corvo estica a perna... Só passe no Bolt, estica muito a minha perna, Igor Salatiel, por enquanto uma atuação impecável do zagueiro do Flamengo... No Justino, Vitor Gaúcho, aproxima, tenta a jogada, se mantém de pé... ... do sapucaense, Maxwell soltou a bola com o Willian, cruzamento para dentro da área, de cabeça... O marcador fez o giro, abriu aqui na direita, vem de novo com o Vitor, Vitor abriu bem... Não, vamos... Também não, estava só fazendo uma conferência aqui... ...uma jogada, vem ali o Moisés Baiano, tentou passar pela marcação, vem dois para cima dele, dobrou a marcação, né? Começou a chuva lá em São Borja, viu, começou a chuva... Aí fica... O jogador experiente, quando ele faz aquela jogada, ele previu que o jogador Leleu poderia tocar essa bola para trás... O que é que ele fez? Se adiantou, vai no lance... Novamente a equipe do São Borja, olha o cruzamento para dentro da área, o Diego Torres, deixou a bola passar, vai sobrando no Guerreiro, o Jean Correio...